Olá! Hang a Lose! É, eu comecei esse vídeo animada, mas... Mas eu não sei, eu não sei. É aquela coisa de... Tinha tudo pra eu gostar, eu tenho até medo de falar isso. Porque, na verdade, eu gostei. Mas eu acho que eu já tinha uma vontade de gostar. Capitão Marvel, a gente tem que conversar sobre você. Porém, Hang a Lose, eu sempre fiz e me sentia ridícula fazendo. E aí você fez. E aí você deixou isso cool. Muitas questões sobre esse filme. Primeira coisa, eu não leio HQs desde a minha infância. Eu sou uma dessas pessoas que primeiro viu os filmes, gostou, se interessou. E depois foi, inclusive, ler algumas HQs. Então, eu não vou entrar nem nesse mérito. Eu não me acho capaz disso. Segunda coisa é... Não lembro qual era a segunda coisa. Ah, é! Ligue 1! Eu gostei do filme. Eu me diverti no filme. O filme é legal. É isso. O filme é bacana. Tem gente que usa a palavra bacana de uma forma irônica, de uma forma pejorativa, de uma forma ruim. Eu não. Quando fala que é bacana, é bacana. O filme da Capitã Marvel é bacana. É legal. É divertido. Eu ri. Eu me emocionei. Mas assim... Ele não é excelente. O que você disse? Eu não quero falar que o filme é excelente porque eu queria que fosse. Ele não é. Ele tem vários erros. Eu não sei se, inclusive, foi uma coisa minha. Eu tava esperando muito esse filme. Então, a minha expectativa estava muito alta. É um filme da Marvel. Não muitos. Mas alguns foram ruins. E tudo bem, porque foi no processo e tal. O problema é chegar agora. Ser apresentado um filme que é muito esperado. Da personagem que estão dizendo que vai ser a mais forte, a mais poderosa. As vésperas de Guerra Infinita, Ultimato... Tererei. Tererei. E é apresentado um filme mediano. I don't know. E isso é problemático, sabe? Porque é muito difícil você não comparar. Se você pegar o filme de uma forma independente, é um filme bom. Mas ele comparado, ele piora. Eu não vi esse poder todo dela. Ela é uma das personagens mais fortes da Marvel. E isso no filme, eu não sei... Não... Não me... Não me convenceu. Eu sei que ela é poderosa. Mas eu não senti que ela é a mais poderosa, mais do que... Mais do que o Doutor Estranho, mais do que Homem de Ferro, mais do que Hulk, mais do que Thor, mais do que Capitão América, enfim. Capitão América, sim. Desculpa. Não sou Capitão América. Eu amo filme atemporal. Filmes que não contam a história de forma cronológica. É delicado pra ser feito. Você tem que fazer muito bem. Nesse filme, você até consegue entender a história. Não tem problema em relação ao entendimento. Mas não me parece uma coisa fluida. Não me parece contado de uma forma boa. O plot twist, eu já esperava, é fraco. O vilão é fraco. O início do filme, eu acho que é o mais legal. É o que mais me empolgou e me divertiu. De novo, já me criou uma expectativa muito alta. Que pra mim, o meio do filme caiu, sabe? Não faz isso comigo, filme. Eu não senti isso. Eu não senti nenhuma luta memorável. O Samuel Dexon tá incrível. O CGI dele tá perfeito. Parece que é ele mais novo. O Fury tá meio bobão. E não o Fury que a gente tá acostumado já nos outros filmes. Porque foi o primeiro contato dele com algo sobrenatural. Com alienígena. Com uma heroína. Tanto que o filme vai falar. Eu não vou dar spoiler. Mano, gatinho. O gatinho é muito divertido. Eu sou mais gato do que cachorro. Eu tô revelando muito sobre a minha pessoa. Uma coisa que muita gente criticou. Não me incomodou. Eu, inclusive, gostei. Foi a atuação da Brie Larson. Falaram, né, que no trailer ela tava muito séria. Mostra super ela bem-humorada, assim. Mas, cara, ela vem do exército. Uma soldada. Ela não é, tipo, blá, bobona, engraçadona. Ela não é assim. Ela é realmente uma pessoa mais séria. Levando também em consideração todo o lado psicológico dela. Ela não lembra de nada. Ela não lembra do passado. Ela não sabe quem ela é. Então, isso já, né, atrapalha um pouquinho da cabeça da pessoa. Eu gostei. Mas, em relação a ela, pra mim, não ter mostrado no filme o quanto ela é realmente poderosa. E o quanto ela é tudo isso. Eu espero muito que tudo isso tenha sido calculado, pensado. Pra que, no ultimato, isso seja resolvido. Isso seja conquistado, sabe? Esse papel dela de corna das paradas toda. Eu acho que ainda vai mostrar no ultimato. E não seja uma coisa, sei lá, um flashback ou uma coisa falada. Tipo, ah, eu sou a melhor. Ah, tá bom, então é. Eu sempre esperei alguma personagem feminina. Que eu me sentisse representada de verdade, sabe? Sei lá, talvez você já tenha se sentido representada pela Mulher Maravilha. Que teve um filme solo. Eu tô falando das que tiveram um filme solo. Eu aguardo ansiosamente pelo solo da Viúva Negra. Que eu, inclusive, sou puxa-saco da Escala de Johansson. Então, ah, ah, ah. Espero muito também. Mas, hum, dela eu já desisti, assim. Mas eu ainda não tinha me sentido representada. E eu me senti representada mais, muito mais, pela Carol Danvers do que pela Diana. Não sei, talvez exatamente pelo jeito dela mais rabugentinho, mais marrenta e mais hang-loose da vida. E, é, é isso. É visível o esforço que tem se feito em relação a botar as mulheres também mais à frente. Porque isso é importante. Isso é importante. Mas eu também não quero ser injusta. O filme não é excelente. Eu me senti representada? Sim. Eu amei vários momentos. E eu, inclusive, me emocionei. E, praticamente, tava ali, go girl. E, sim, tava. Isso aconteceu. Mas é um filme excelente? Não. É um filme legal? Sim. É um filme excelente? Não. Eu não tenho mais o que dizer. Ah, e uma coisa também que me doeu muito. Eu amo música. Eu amo música. E eu amo década de 90. Amo rock. E ele tentou ir numa levada de Guardiões da Galáxia, que foi super bem sucedido nesse sentido musical. Capitã Marvel não foi. As músicas são ótimas. Não é a mesma coisa de Guardiões, sabe? Ah, teve um momento que eu achei a música baixa. Teve um momento que eu achei, tipo, mano, por que que tá entrando essa música agora? Eu amo essa música, mas agora. O filme também, ele é escuro. E teve algumas determinadas lutas que não dava pra ver. Um close ou outro, tipo, ah, é, fulano. Passou. Mas é isso. Mas é um filme divertido. Eu espero que você veja e chega pra mim e fale, Jesse, olha, concordei com isso, discordei disso, eu amei o filme, sou louca pela Capitã Marvel. Cara, eu também amo. É isso. Se você amou o filme, graças a Deus, é isso. O filme é pra ser amado. Eu é que fui chata, talvez. Eu esperava mais, talvez porque eu espero muito da Capitã Marvel. É isso. Fala comigo. Tem uma galera mandando um direct no Instagram pra falar sobre os filmes. Eu tô amando. Eu tô amando isso. Adoro fazer isso. Adoro conversar sobre. Então, continuem. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que gostou de Capitã Marvel ou aquele amigo que não gostou de Capitã Marvel. Se inscreve no canal, deixa o seu dedinho pra cima aí. E comenta aí se você tá ansioso pra Guerra Infinita Ultimato. Antes de acabar, pelo amor de Deus, Marvel, vocês já sabem, tem duas cenas pós-crédito. Não vá embora antes, meu amigo, meu caro amigo. Tchau.